Aí quer arrumar aqui Mano, olha nesse beat, véi Parece que vai ter um desenho animado do nada, tá ligado? Fiz um bagulho muito engraçado nisso, mano Saca aí, saca aí Tem uma dog esperando por mim M4 gritando meu nome Mirei pro lado, em baixo é com som Bate de frente, porrado, né, homem? Que a libidosa eu só falo de ama Deve ser porque eu só durmo com ela Eu amo minhas caras, eu não amo mais ela Fuck, bitch, salve, mano, prendela Passado pra ver, subi, mas Eu botei, mas tô por cima Eu tô fazendo com meus irmão Daí eu fico no buracão Eu não acho que eu seja bom Mas hoje eu fui pior Hoje eu conquisto botando meu dom Eu era timbre, ó Fogo nos assustado, que é bom Mente consumida por essa Eva Quem não quer roupa pode guardar sua pedra E tem no meu pescoço o nego de cega Desvio esse tiro ainda por ver, tô inveja Eu tô em canto Te tiro de...